Bom, eu vou desenhar hoje a logo do Batman, é bem simples também, não é nada muito complicado. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, se precisar parar pra acompanhar, para aí e tenha seu tempo. Então a gente vai começar com uma linha da cabeça dele. Tô usando uma caneta preta normal, não aqui, mas você pode desenhar com qualquer uma. Então, até com o lápis de cura, as orelhas dele, vai ser um pouco curvada, e a outra também, um pouco curvada também. Um pouco mais pra cá. E desse ponto aqui a gente vai puxar uma linha reta pra baixo, e curvar um pouco. E a mesma coisa no nosso lado, puxar, curvar um pouco. Aqui também. Agora a parte da asa dele. A gente vai fazer uma curva aqui, linha aqui, e até aqui. A mesma coisa do outro lado. Tentar fazer o máximo semelhante possível. Mas se não der certo, também não tem problema. O que importa é se divertir. Tentar deixar na mesma altura aqui, né? Bom, essa é a parte de cima da asa. Agora a gente vai fazer um V aqui embaixo. Tentar desenhar bem rente aqui. Com a cabeça que a gente fez antes. E aqui nesse ponto a gente vai curvar um pouco. Assim. Desse também. Desse lado aqui também. Curvar um pouco. Deixar na altura mais ou menos na mesma altura. Um pouco mais alto, talvez. E aqui nessa parte a gente vai curvar de novo. Na mesma altura. Vem pra cá. Puxar a linha. Aqui também. Na mesma altura. Beleza. Aí agora, essas duas partes aqui vão se conectar. Certo? Certo. Assim. E aqui a mesma coisa. Uma linha bem curva. E conecta aqui. Bom. Essa é a logo. E agora eu vou contornar a loja de preto. Eu vou usar uma caneta permanente. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E deixa o like. E deixa no comentário o que você gostaria de ver mais por aqui. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. O que é isso?